Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, que traz para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta sexta-feira. Oi, Carol, bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia a todos. Assunto número um do dia, coronavírus. A Secretaria Estadual da Saúde da Bahia confirmou hoje o primeiro caso de coronavírus no Nordeste brasileiro. Agora já são nove confirmados no país. Um décimo pode ser confirmado ainda hoje. Na verdade, ele já foi confirmado, mas depende de uma contraprova. Envolve uma paciente lá do Distrito Federal. E um detalhe é que agora, desses nove casos, tem dois que já são de transmissão local, que são duas pessoas que tiveram contato com aquele primeiro paciente, um homem de 61 anos, que chegou da Itália, esteve na Itália no mês de fevereiro. No último balanço do Ministério da Saúde, divulgado ontem, são 636 casos suspeitos de coronavírus e isso também impacta o mercado, né, Carol? Impacta bastante, porque justamente essa disseminação rápida do coronavírus já faz com que as bolsas europeias operem em forte queda nesta sexta-feira. O que indica que pode também haver essa fuga de investidores aqui do Brasil, porque os mercados estão bastante pressionados. Não só o mercado, mas o dólar, que já bateu os R$4,66, um novo recorde para a moeda norte-americana. Num contexto em que, pelo menos, o ministro da Economia, Paulo Guedes, não acha tão ruim assim. Na verdade, ele não vê nada de errado com o câmbio. Essa oscilação era previsível, segundo o que disse o ministro da Economia. Outro destaque do dia, o Estadão continua acompanhando as buscas, quarto dia já de buscas dos bombeiros na cidade de Santos, Guarujá e São Vicente, depois do temporal dessa semana, que, em números atualizados, matou 29 pessoas. O que mudou foi a contabilidade do governo do estado de São Paulo em relação aos desaparecidos. Ontem tinha subido para 42 o número, agora caiu para 41. Até ontem se falava em 24 desaparecidos e mudou essa contabilidade com novas famílias reclamando a ausência de pessoas, pela falta de pessoas. Então, 41 desaparecidos agora. As buscas continuam e nós acompanhamos e atualizamos lá no portal. E o MEC contratou uma empresa para fornecer kits escolares a estudantes que está envolvida em casos de corrupção. Na verdade, em esquema que já desviou mais de 130 milhões de reais. Dinheiro da saúde e da educação do governo da Paraíba. Aliás, justamente alvo daquela operação que você deve se lembrar, a operação Calvário da Polícia Federal, que acabou prendendo o ex-governador Ricardo Coutinho. O Patrick Campore, repórter aqui do Estadão, traz as informações sobre essa empresa contratada pelo MEC para fazer essa distribuição e também faz relação com alguns vídeos que foram divulgados pelo próprio ministro da Educação, Abraham Weintraub, nos últimos dias, pressionando os prefeitos, especialmente, a aderirem ao PNDE, aliás, ao FNDE, que é esse serviço que faz a contratação do material didático. E aí os prefeitos têm que aderir ou não, comprando ou não do MEC. É um assunto bastante importante e está repercutindo bastante no dia de hoje. No futebol, destaque para a Libertadores América e também para o Paulistão. Na Libertadores ontem, né, Carol, teve gol do Pato lá no Peru, mas não foi suficiente para o São Paulo vencer. O Binacional, uma altitude lá da cidade de Juliaca, mais de 3.800 metros acima do nível do mar, São Paulo acabou tomando a virada no segundo tempo, 2x1. São Paulo que no fim de semana, agora é domingo, tem pela frente aqui pelo Campeonato Paulista, o Botafogo, o jogo é lá em Ribeirão Preto. Dos outros três grandes, todos os outros jogam no sábado, jogam amanhã. O Corinthians vai a Novo Horizonte enfrentar o Novo Horizontino, Palmeiras recebe aqui em São Paulo a Ferroviária e o Santos enfrenta em casa o Mirassol. A gente acompanha tudo. Sexta-feira, sextou também no Estadão, destaque de hoje do Caderno Especial, que reúne informações sobre o paladar, viagens, tem também agenda cultural e um chamamento para os cursos de marcenaria, cursos de mecânica, de jogos de tabuleiro, tudo direcionado para o público feminino, né? Claro que a gente está aí às vésperas do Dia Internacional da Mulher e tem reportagens bem interessantes falando sobre as mulheres que estão procurando saber mais sobre essas áreas muitas vezes associadas ao público masculino. Estes outros assuntos você acompanha nas plataformas do Estadão, sextou, sábado, domingo e a gente volta na segunda. Tchau. Até.